Esse aqui é o mercado público de autos no tempo em que Patrícia Leal, do PT, era prefeita do município de autos. Lixo acumulado, mato tomando de conta do entorno, sujeira ocupando a área das barracas, lama na área de estacionamento e urubus. Muitos urubus. O mercado público de autos parecia até um viveiro de urubus, na época em que o PT era governo por aqui. Interessante ressaltar que, nessa época, a então prefeita recebeu cerca de 500 mil reais para promover a reforma do mercado. Significa cerca de meio milhão de reais em recursos que foram recebidos pela prefeitura e não aplicados na obra, ou pelo menos não totalmente. O dinheiro proveniente do governo do Estado, do PT, através da Secretaria das Cidades. Nenhuma fiscalização, portanto, nenhuma providência. Entrou pelo ralo e ponto final. Agora veja essas mesmas pessoas andando pelo mercado como se tivessem feito alguma coisa por aquele espaço tão necessário e que foi totalmente desprezado e ignorado em seu período. É o chamado império da mediocridade e da nulidade.